E aí pessoal, beleza? Eu sou o Douglas da Black Mobile e estamos aqui com o Motorola Moto E 2ª geração. Eu vou ensinar você como você faz o hard reset, a formatação aqui do sistema, tá? Digamos que você esteja com bastante erros, né? Digamos que o software aqui do aparelho seja dando muitos erros, muitos bugs, travando demais. Ou, se você está com essa tela aqui pedindo uma senha e você esqueceu a senha, seu filho alterou e você não sabe mais o que fazer, eu vou te ensinar então a fazer agora o hard reset no aparelho, tá? O hard reset ele vai apagar toda a memória do aparelho, redefinir o aparelho com as configurações originais de fábrica, só que ele vai apagar toda a memória do aparelho. Então todos os seus vídeos, músicas, aplicativos, mensagens, enfim, tudo será apagado. Se o seu smartphone está solicitando uma senha, não tem como você salvar os seus arquivos, porque ele está protegido, sem colocar uma senha aqui, nem mesmo conectando o USB você vai conseguir salvar suas coisas. Então, se você não sabe essa senha, você já perdeu todos os seus dados, tá? No caso aqui, caso você esteja aí com o seu sistema liberado, certinho, sugiro que você conecte seu aparelho num cabo USB no computador e salve suas músicas, seus vídeos, suas fotos, enfim, tudo que você não queira perder, ok? Porque o hard reset ele vai formatar e vai reconfigurar o aparelho com as configurações originais de fábrica. Vamos lá então, desligue o aparelho primeiramente, clique em desligar, aguarde ele desligar. Pronto, após desligar, você vai apertar o botão Power, juntamente com o volume para baixo por 3 segundos. Volume para baixo e botão Power, 1, 2, 3 e já. Ele vai aparecer aqui essas opções, você com o volume para baixo, vai selecionar aqui, ó, Recovery Mode e clique em Power para confirmar. Ele vai reiniciar aqui em modo Recovery. Vamos aguardar. Pronto, agora você vai apertar o botão Power e uma vez o volume para cima. Segura o Power e aperta uma vez o volume para cima. Vamos lá? Pronto. Agora, com o volume para baixo, você vai descer até aqui, ó, WIP Data Factory Reset. Confirme com Power, desça até aqui, ó, Yes, delete a User Data, clique em Power para confirmar, aguarde a formatação. Ele tem 16 GB de armazenamento, por isso que pode demorar um pouco. Pronto. Agora, em Reboot System Now, aperte o Power para reiniciar. Pronto. Agora ele vai fazer a primeira reinicialização. Pode demorar um pouco aqui nesta tela, mas é normal. Em seguida, ele vai solicitar a sua conta do Google, seu usuário e senha do Google. Em seguida, basta entrar e baixar novamente os seus aplicativos, jogos, enfim, personalizar o seu aparelho como se ele fosse novo, ok? Em toda esta forma que você faz o Hard Reset, a formatação, aqui no Motorola Moto E, segunda geração. E aí, a do Google. E aí, a do Google. E aí, a do Google.